A qualidade de vida nas nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeito e vereadores. Mas qual o impacto dos partidos políticos? O eleitor leva em consideração os programas partidários na definição dos seus votos? Segundo o cientista político que ouvimos para essa reportagem, na maioria dos casos os partidos não contam. E segundo o Murilo Medeiros, isso tem a ver com o nosso sistema político. Além de caro e muito fragmentado, o nosso sistema político tem como característica o personalismo excessivo na arena eleitoral, com reduzida importância dos partidos nas disputas, sobretudo para a Câmara de Vereadores. O nosso modelo político favorece e estimula a competição intrapartidária, ou seja, se você concorre com alguém do seu mesmo partido, você vai acabar falando mais de suas características pessoais do que do programa de sua legenda. Você vai acabar publicizando mais o seu número do que falando sobre os programas e os compromissos do seu partido. Com o descrédito do nosso sistema partidário, outras instituições acabam cumprindo o papel de intermediação dos votos, como igrejas, sindicatos e até mesmo agora as redes sociais. Ainda, segundo o cientista político Murilo Medeiros, ao contrário do plano nacional, em que a polarização entre PT e PL persiste, no plano municipal a tendência é que os partidos de centro mantenham a hegemonia, ou seja, maior poder, maior controle. E ele cita nominalmente PSD, União Brasil e MDB como os partidos que devem ter maior número de vitórias. Inclusive, as mais recentes regras eleitorais tendem a beneficiar quem já está na política, em comparação com quem ainda está tentando entrar. Com a redução do número de legendas e também do número de candidatos em disputa na eleição municipal, a competição eleitoral tornou-se muito mais aguerrida, afunilada e enxuta. Isso eleva o custo político na conquista do voto e também impõe um desafio maior para os candidatos que estão disputando a eleição pela primeira vez, visto que são nomes desconhecidos e que vão ter que enfrentar uma batalha maior na conquista do voto, sobretudo com lideranças políticas mais renomadas e reconhecidas nos seus municípios. Com a redução do voto e com lideranças políticas mais renomadas e reconhecidas nos seus municípios.